aqui pra falar com a gente ao vivo no Gazeta Esportinha, o Jorginho, não é? O Jorginho já está posicionado, muito boa noite, querido Jorginho, que bom ter você aqui no Gazeta Esportiva. Tá tendo essa polêmica aí, a gente gosta de ter você aqui também em outras oportunidades, você sempre muito gentil nos atendendo. Jorginho, você foi mal interpretado, não foi? O Palmeiras, não sei se o Palmeiras deveria ter se manifestado dessa forma, falando inclusive em xenofobia, xenofobia, pra quem não sabe, é aversão a estrangeiros. O que você tem a dizer sobre isso e mais uma vez, muito obrigada por atender o Gazeta Esportiva. Boa noite, Michelle, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Sim, tá ótimo. Que bom, que eu tô ouvindo muito mal vocês, tá picotando bastante, mas deu pra ouvir. Um abraço aí pro Garrafa e pro Flávio também. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu fui estrangeiro durante 12 anos da minha vida. 10 anos como jogador, 2 anos como treinador, Japão e Emirados Árabes. Sempre respeitei o país onde eu estava, as decisões, seja de árbitro ou de qualquer diretor meu. Eu realmente repeti essa nota do Palmeiras, respeito o clube, mas não sou xenofóbico. Eu desenvolvo trabalhos sociais no Brasil, na Alemanha, já desenvolvi na África, na Índia. Eu sou um cidadão português também, porque eu tenho a nacionalidade portuguesa, os meus filhos, meus netos também têm, pelos meus avós serem portugueses. Talvez, talvez, houve uma conotação pra esse lado, mas eu posso dizer pra vocês, de todo o coração, as pessoas que me conhecem sabem muito bem que eu respeito o meu próximo, não apenas o meu estrangeiro. Então, se houve uma conotação desse lado, eu peço desculpas e não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que ele precisa respeitar os nossos árbitros, os nossos árbitros, eles são falhos, assim como os árbitros portugueses também, mas quem está aberto o gramado e que ouve o que eles têm falado, tanto o Abel como os seus auxiliares, vocês não têm ideia do nível de absurdos que a gente ouve. Isso nos faz mal e eu defendi ontem o quarto árbitro junto com o meu auxiliar técnico e o meu auxiliar técnico tomou o cartão por causa disso. Então, foi uma indignação pós-louco, naturalmente, com a cabeça quente, diante do resultado que a gente fez um grande primeiro tempo, a gente poderia estar saindo com uma grande vitória ali, tomamos uma virada em sete minutos, mas eu não retiro as minhas palavras em relação ao Abel e a sua posição técnica, porque outros companheiros meus de profissão já me mandaram mensagem hoje, já tiveram dificuldade com eles também, e com eles, na realidade, eu mesmo tive dificuldade, ano passado, ainda como treinador do Cuiabá, o Abel não estava presente, estava suspenso, mais uma vez suspenso, e o seu auxiliar técnico estava no banco, teve uma discussão comigo, meu auxiliar técnico também, então, por causa da forma como eles pressionam o quarto árbitro, e isso é uma falta de respeito para o adversário, porque no momento que ele está sempre condenando e discordando da arbitragem, da marcação que ele faz, está discordando daquilo que foi feito ao nosso favor. Então, é lamentável o que está acontecendo, eu nunca estive com o Abel pessoalmente, nunca o cumprimentei, apresentei, pois ontem mesmo, antes do jogo, normalmente o campeão vem e dá as boas-vindas para o adversário, então, aconteceu isso, não recebi nenhum abraço, nenhum abraço de mão, nunca fiz isso, fui no banco, quando recebi, como treinador do Cuiabá, recebi o auxiliar dele, mais uma vez ele não esteve presente, mas por uma outra razão, que veio a equipe da reserva jogar lá em Cuiabá, e fui ao auxiliar técnico, ele o cumprimentei, o tratei super bem, não tivemos nenhum problema naquele jogo, então, a minha indignação é justamente o que eles têm feito, a pressão que eles têm feito, fica em cima do quarto árbitro, em cima do árbitro, nas decisões que são feitas. Muito bom, Osmar Garrafo, rapidinho, fala com o Jorginho e o Flávio também, já faz os dois juntos aqui, Marcos. Eu não trabalhei no jogo, né, boa noite Jorginho, não trabalhei no jogo, mas acompanhei tudo o que aconteceu, entendo que o que acontece, o que o Jorginho falou, não é novidade nenhuma sobre o comportamento do Abel, não é novidade nenhuma que o banco do Abel, a comissão técnica do Abel, fazem esse tipo de pressão. É verdade. Isso não é novidade, a gente sempre falou, o que talvez não tenha pegado muito bem foi o fato do Jorginho, eu, como se fosse técnico, não sou, claro, sou jornalista, mas se fosse técnico, não teria comentado isso logo depois da partida, ter tomado uma virada de 4x1 e tal, então, vão atrelar a essa situação. Eu não atrelo a essa situação. Respeito demais o Jorginho, entendo que o que ele falou é verdade e sobre a diretoria do Palmeiras, acho que ela não deveria ter se manifestado, Flávio, ela não deveria ter se manifestado, se o Abel se sentiu algum tipo de problema, o Abel que fosse falar. Não a diretoria do Palmeiras aumentar um problema onde não vejo esse tipo de problema. E o que o Abel tem esse tipo de postura que o Jorginho falou, tem mesmo, e que a nossa arbitragem é ruim, ela é péssima, Flávio. E ele tinha que ter cumprimentado o Jorginho, sim, senhor, o que é isso? Uma deselegância. Realmente, o Palmeiras não tinha que se meter nisso, o Palmeiras tem usado muito esse tipo de paternalismo com o Abel, que parece que ele não precisa. Jorginho, o que você pensa desse intercâmbio de técnicos estrangeiros? Abel a parte ou Abel incluído? Desculpa, Jorginho, só para acrescentar, Jorginho, só para acrescentar, porque a gente já vai dar continuidade no programa, o Abel também comentou na entrevista coletiva, ele falou, ó, o time do Atlético Goianiense do Jorginho atacou muito, mas na defesa, eles deixam tudo aberto lá atrás, não pode? E eu acho que isso é desnecessário também na coletiva do Abel Ferreira, esse tipo de deselegância com o adversário. Eu não escutei bem, eu não escutei bem o que o Garrafa falou, sobre talvez um comentário do Abel, em relação à minha equipe, a minha defesa tem sido completamente sólida, nós, ontem foi um apagão, infelizmente isso aconteceu, nós não havíamos tomado um gol de bola parada, e nós tivemos, até os 41 minutos do primeiro tempo, nós fomos dentro do Palmeiras, o Palmeiras jogando com três zagueiros, e a gente assim mesmo, mas fazendo marcação linha alta, tiro de meta, a gente conseguindo trabalhar mudanças de corredor, literalmente a gente tinha a posse de bola maior do que o Palmeiras, 61% a 39%, até a gente ter tomado aquele gol. Houve um apagão que a gente precisa corrigir, naturalmente, e não pode ter um apagão contra uma equipe tão qualificada quanto o Palmeiras. Então, uma equipe como aconteceu, as oportunidades que eles tiveram, eles acabaram matando o jogo, e depois foi difícil, principalmente quando nós perdemos o jogador, o apagão ficou difícil, a gente tenta reivindicar essa posição. Até a seleção brasileira teve apagão, né, Jorginho? Às vezes acontece, né? Flávio, qual foi a sua pergunta para o Jorginho mesmo? De um modo geral, como você vê o intercâmbio de treinadores no futebol brasileiro, Jorginho? Flávio, eu acho, mais do que normal, eu fui estrangeiro, eu fui para o Japão, eu fui para os Emirados Árabes, A única coisa que eu discordo é que, assim, essa invasão de treinadores estrangeiros, como se os brasileiros não tivessem a capacidade. Nós tivemos aqui três treinadores estrangeiros que tiveram, ou dois treinadores estrangeiros que tiveram sucesso, Jorge Jesus e Abel Ferreira, são os dois que tiveram. Passaram vários, eu não preciso citar nomes, mas vários que não conquistaram o título e tiveram a mesma atuação, o mesmo rendimento que muitos brasileiros. Mas, assim, eu vejo isso muito com bons olhos, porque isso faz com que a gente busque cada vez mais uma capacitação, uma... Eu acredito que muitos treinadores brasileiros procuraram cursos que antes a gente não tinha. A CBF hoje tem um curso muito qualificado, que eu fiz da licença A e licença PRO. Então, eu acredito que essa troca de sistema, de informações, ajudam muito a nós brasileiros. Você vê que Jorge Jesus é totalmente diferente de Abel Ferreira. Jorge Jesus é um jogo completamente ofensivo, marcação linha alta o tempo todo. Já o Abel Ferreira é uma equipe normalmente que é mais reativa. Mas teve o mesmo, muitos vezes, assim como o Jorge Jesus teve, ele está tendo também. Muito bom.